E aí, eu sou o Nara Pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui com a Muti Fala galera, você disponível E pessoal, hoje a gente tá aqui pra continuar a nossa série Sobrevivendo em um bloco só no Minecraft Finalmente galera, e antes de começar esse vídeo Vocês já viram que nossa árvorezinha tão começando a crescer todas Mas ó, eu vou quebrar essa árvore e eu quero fazer um desafio pra vocês, tá bom? Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho antes da gente pegar essa árvore aqui Então vai rápido galera, deixa o like porque eu já vou começar a pegar Vai, vai, vai Eu também, eu também, eu também Acabou o tempo E aí pessoal, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta porque é muito importante E hoje a gente tem que continuar a nossa saga aqui no nosso mundo de um bloquinho, né Muti? Exatamente Nairin Na verdade a nossa saga aqui do cachorrinho e do demais tá bem legal O que eu fiz foi só colocar, tipo, algumas coisas meio organizadas Olha pra mim, olha pra mim Eu tenho um presente de Natal pra você Mentira! Tem! O que? É muito bom fazer isso, pera, ficou parado Pronto Jogou um ovo na minha cabeça? Aham, eu acho que eu tô gastando todos os ovos que a gente tem assim, sabia? É, joga eles dentro daqui porque daí se nascer uma galinha ele nasce Dentro! É porque eu taquei você, você sai da frente, a culpa foi sua Tá bom, a culpa foi minha Tá bom, tá bom Olha, Nailin, mais uma melancia cresceu A nossa melancia estão todas crescendo Não, eu não entendo como é que essa plantação ainda funciona A gente vai ter que reviver rápido a nossa plantação, hein Muti? Ai meu deus, não era pra isso acontecer, Nailin O que aconteceu? É, os baús juntaram Não, não, por favor, não juntem baús Eu quero, calma, esse é bené... Não! Por quê? Porque tava tão bonitinho Quando eles estavam separadinhos um com o outro E agora eles estão se juntando Por quê? Assim Não, não, não quebra! Coloca aqui ele Deu ruim Ah lá É, deu ruim, hein Volta, coloca lá, coloca lá, coloca lá, coloca aquele lá e eu vou colocar aqui. Plane, pronto. Assim. Não. Eu coloquei ao contrário, não tem problema. Cadê ele? Vê se vai. Plane, é esse aqui. Não! Viu, ele dá errado o plano. É, deu errado. Não, tudo bem, não tem problema. O que dá pra fazer é fazer um negócio de armadilha, mas depois a gente faz isso, não tem problema. Boa ideia. Eita, funcionou. Funcionou. Tá. Foi só apertar shift, quer ver? Deixa eu tentar, calma. Ah, nylon. É só apertar shift, boa! Eu não sabia disso, acho que é a versão nova. Enfim, mas coloca todos os blocos aqui dentro desse baú, Nairim. Que o que eu tava fazendo era organizar um pouco os nossos ícones. Ah, gostei, gostei. Tá bom, tá aqui. E olha só o que a gente tem agora. O quê? Olha na minha mão. Um rocinho pra dar pro nosso cachorro, pra ver se ele já vai começar a amar a gente. Então, cachorrinho, Muti, vem pra você ver isso, o que eu acho que vai ser legal. Pera, quem que vai domesticar? Tu que vai domesticar ou eu? Quer domesticar? Não, domestica aí. Você dá um e eu dou o outro. Não, mas aí não vai dar certo. Não, não, é, é, tu que tem que domesticar. Tá bom, vai. Então, em três, em dois... Tomara que ele goste com dois, né? Tomara. Dei um e dei outro. Não! Ih, aí deu ruim aí. Faltou um mocinho. Faltou um mocinho. Vou continuar quebrando pra ver se vem mais esqueleto aqui. Vamos, vamos quebrar, vamos quebrar. Tem que vir esqueleto agora. Tem que vir esqueleto pra gente conseguir domesticar o nosso cachorrinho. É. Calma aí. É a nossa meta hoje. É a nossa meta do esqueleto cachorro. Calma aí. Vamos quebrar. Que tal? Ah, deixa que eu quebro. Boa. Ah, tem uma coisa importante pra ser feita também, Noilin. O quê? É, a gente tem esse blue ice, a gente tem esse ice aqui, ó. Ai, ai, ai. Esqueleto, esqueleto. Ai, cuidado. Calma, calma, calma. Prontinho. Mais osso, mais osso. Mais osso, vai, vai. Dá pra ele, dá pra ele. Machorrinho. Ai, não, não, não. Nossa, o cachorro tá muito exigente. Nossa, ele tá exigente hoje, hein. Muito, muito, muito. Mas se a gente vai... Acho que tá vindo mais esqueleto agora. Se a gente for quebrando, eu só vou sair de perto. É, eu vou sair de perto. É, eu vou sair de perto. Porque se não vai vir que ele vai matar todo mundo. É verdade. Mas o que eu tava pensando, Noilin, era colocar essa... Primeiro eu vou fazer isso com essas ferramentas de... Vou usar as nossas ferramentas de madeira pra assar nossos ferros. Pra gente já se livrar delas. Você tem pedregulho? Pedregulho? Eu acho que tenho. Por quê? Pera, peguei no baú. É, então. Eu tenho que fazer uma pá pra pegar a bolinha de neve pra ficar tacando em você. Ah, que queridinho ele. É lógico. Nossa, não é ele. Bola de neve! Meu Deus, olha o tanto! Ai, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Hum... Calma. Que legal. Pera, ou não é antes? Pera, a gente já tem abóbora? Já? Muth, você tá pensando o mesmo que eu? O quê? Tô, acho que eu tô. Acho que eu tô. É, olha só o que a gente pode fazer, ó. Vem, 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 vem. O que? O que? O que? Olha só. Ó, você tá preparada? Ah, ah, ah. Pra criar... Mentira, mentira, mentira! Não... Noyla. 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 Calma aí, não. Eu vou te ajudar. É assim, mas calma. Deixa eu te ajudar. Por que que deu errado? Calma aí que eu fiz besteira. Deixa eu sair daqui. É... Ó... Não, relaxa, Noylin. Noylin, Noylin, calma. Eu vou chorar. Noylin, Noylin, calma. Tá bom, não vou. Dá aqui a pumpkin pra mim. Prontinho. Já. E olha só. Ah, como você fez isso? Com uma tesoura, Noylin. Ah, que legal. Eu não sabia dessa. É, nova. Agora vai. Coloca duas coisas que eu coloco a pumpkin em cima, vai. Tá, prontinho. Um, dois e... Uou! Que top! Ah, que legal. O nosso... Ai, o nosso boneco de neve, Noylin. Como é que... Ah, tá, ó. Eu acho que a gente... A gente pode dar o nome pra ele dessa vez. Eu acho que o nome dele a gente pode comentar, né? Tá. Então a gente pode dar o nome pra ele. Vamos pensar. Hum... Não pode ser outro. E se... Ah, que chato. Eu sabia o que você ia falar hoje. Ah, então... E se for... Gelinho... Gelinho é fofo! Tu acha fofo? Sim. Ou pode ter sorvete também? Ou Floquinho. Floquinho. Gosto do Floquinho. Floquinho ou Gelinho? Tá, Floquinho. Floquinho é o nome dele, então. Tá, Floquinho. Oi, Floquinho. Oi, Floquinho. Você pode colocar aquela... Aquela... Neve no chão? Pra eu poder pegar e ficar tacando nela? Por favor. Ei, ei, ei. Não. Eita, quase caiu ainda. O Floquinho vai andando por aí. Tomara que ele não caia. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero consertar a nossa... Eu quero consertar a nossa... Aqui, essa parte. Como é que fala? Nossa... A fazenda... Ah, não! A fuga das galinhas! Literalmente a fuga das galinhas. Não, mas é porque eu queria... Eu tava tentando corrigir a nossa... Eita, 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 eita. Uma raposa! Espera, a raposa? Não, a raposa. Espera. A raposa é gente boa ou não? A raposa é gente boa, mas eu acho que ela pega a galinha, então... Meu Deus. Calma, calma, calma. Não, não, galinhas, não. A raposinha, que fofa! Ela matou a galinha, Marlon! Ela matou... Tem duas, pera. De outra sou de outra. Eu falei que ela... Marlon! 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 Não, não, não. Tira o bloco, tira o bloco, tira o bloco. Calma, 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 calma. Que bloco, meu Deus, não! A gente tem que deixar assim, senão ela vai acabar subindo, ó. Meu Deus, a nossa raposa matou a... Tem duas raposas, agora que eu vi! E agora eu tô presa aqui dentro, Marlon. Que ótimo. Que bom. Calma, deixa eu empurrar os bichos pra lá. E aí eu vou quebrar e sair correndo. Quebra e sair correndo. Quebra e sair correndo, calma. Eu preciso de uma comidinha. Vou tomar sopa. Boa, consegui, consegui, calma. Tá, a raposa matou, simplesmente, matou as nossas galinhas, Marlon. E agora a gente tá ferrado, né? Sim, é, agora já era tudo. Ó, a gente tem mais... Não, mentira, calma. A gente tem mais... Pera. Eu preciso... Eu preciso colocar eles pra dentro, Marlon. Me ajuda. Ah! Não, não saiam, por favor! Bichinhos, fiquem aí. Eu tô... Olha aqui onde tá a nossa galinha. Olha onde tá ela. Meu, meu. Eu preciso escurrar ela um pouquinho só. É a nossa última galinhazinha. É, então, calma. E se a gente abrir mais pra cá um pouco a nossa... Eu acho que é melhor... Não. Mute, que é isso? Como é que a raposa deu... Mute! Mute! Não vai adiantar! Como ela fez isso? Meu Deus! Agora eu... Nossa! O lobo tá matando a raposa. Meu Deus. Se ela bater no meu cachorrinho, eu vou ficar... O cachorrinho é mais forte que a raposa. É, agora a gente tem... A gente tem carne de galinha aqui, pelo menos. Eu acho que a gente vai ter que fazer um curso de como domesticar animaizinhos. É, realmente. Porque tá difícil. Não! Mute, que que você tá... É, que bagunça que virou isso aqui. É... Não, ela... Eu tava só tentando ajudar, eu juro. Eu sei. Vai, me ajuda a colocar o porquinho pra dentro. Não, não. Por favor. Muita tampa. É melhor a gente colocar ele depois com a correntinha. Vai, coloca, coloca. Vai, porquinho. Me ajuda a te ajudar. Vai, vai, vai. Vai, porquinho. Isso, isso, isso. Pronto, pronto, pronto. Nossa, calma. É porque deu ruim. E agora esses blocos aqui tu vai querer deixar aqui ou dá pra tirar? Ah, pode tirar. Eu só coloquei porque eu pensei que a raposa ia chegar. Tá, tudo bem. Mas pelo que eu vi, a raposa pula bem alto. Tá, a gente tem mais uma galinha só. E ela não vai conseguir se procriar. Então ela vai ficar ali. É, a gente vai ter que salvar a galinhazinha depois. Mas acho que isso vai ter pra outro vídeo, né? Boa. Eu colhi a melancia agora. E agora acho que a gente tem que continuar quebrando as coisas, na real. É, isso aí. Quebra daqui, não é, Lins? É, é verdade. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. Vamos quebrando. Pera, não. Bolinha de neve. Ah, é. Bolinha de neve. Boa. Bom, pelo menos a gente tem um boneco de neve agora. Verdade. Não, não, não. Para, a gente desperdi... Eita! Outra! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não, Lins, desculpa. Eu tive que... Eu tive que ter uma providência. Tá tudo bem. Esse vídeo já tá todo apagoso, eu tô entendendo nada. Não, é porque a gente tinha que salvar essa galinha. Tá bom, não tem problema. Calma. Mano, a gente tem que tirar essa galinha daqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas eu quero tirar ela daqui. Ahn... Ela tá botando ovo ali, que saco. Hum... Tá, bom, tudo bem. Já tô continuando pegando os minériozinhos. Tá, eu vou sair daqui. Agora a gente tem um boneco de neve, tá? Pelo menos. Uma notícia boa do dia. E raposos. É... E raposos, tá. Que matam galinhas e a gente não pode... Eita, esqueleto! Será que a gente finalmente conseguiu mexicar o nosso cachorro? Será? Ó, tá, 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 tá. Pega, tem dois ossos. Aqui, ó. Dois ossos. Cachorrinho. É a sua última chance. Vai, pra encerrar o vídeo bonito. Cachorro... Foi! Deu! Uhul! Que legal! Ai, top, top, top. Deu certo. Que legal, finalmente. Nossa, que lindo. Tô feliz agora. Então, lembra aí, galera. Não esquece de comentar o nome dele, porque a gente ainda vai tá olhando os nomes, que é muito importante, tá bom? Exatamente. Porque a gente tá gravando os vídeos todos juntos, então a gente, né... É... Ainda tá... No caso, tipo... Vendo... A gente quer ler os comentários de vocês pra decidir. E... Ô, Nailan, dá isso aqui pro teu cachorro, porque eu acho que ele perdeu um pouco de vida com a raposa. Então, acho que eu acho que dá isso pra ele. Vou... É... Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, Nailan? É. E a gente tem duas agora árvores grandes e a gente tem uma raposa que mata galinhas, o que não é bom. Então, o que eu pensei é da gente, é... Talvez pegar... Cadê a raposa? Ela tá... Eu não sei. Ela foi dar um passeio. Peraí que eu me prendi de novo. Ela tá lá dentro. Ah, ela foi... Tá, tá, beleza. É... Beleza. Mas, gente, então é isso. Espero que tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E essa... A gente tem que colocar água nessa plantação. Acho que a última coisa que eu vou fazer, Nailan, é tentar pegar água com esse negócio. Vamos ver se funciona, calma. Boa! Vamos ver se funciona... Eu acho que não, é. É, não funciona. Beleza, mas a gente vai precisar de mais água pra colocar na plantação, porque essa coisa aqui, pra não... Creeper não explodir, né, é seguro de ter mais água. E a gente perdeu a nossa água, então... A gente tem que ver o que fazer. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tanto no canal do Nailan quanto no meu, né, Nailin? Isso. E é isso. Fala aí, Nailan, alguma coisa. É isso, galera, ó. Não esquece também aí, ó, de seguir a gente no Instagram. Isso! E arroba Matheus Nailan. Perfeito! E é isso, gente. Sempre be multi. Falou! Tchau!